qual é minhashele? eu fui não mandei você segurar já sei vamos fazer arrapostado? é muito chato assim vamos de daí, começa só aceita"... que pena que errou né? e rapaz?! Melhor pra pôr e saí o que não aceitou fazendo aqui brincando, jogando a posta nem dergerte É não, esse brigadeiro de negócio do igual apostado não dá certo, não joga apostado. Dá certo sim, suma daqui, suma. Eu vou ser a painha, bora. Olha, Julinha, vai. Bora, agora é minha mão. Duas. Oxe, sabe de uma coisa? Vou pedir dinheiro, rapaz, pô, mandei todas aquelas bichas que ele tá ali jogando. Tem uma laranja aqui, não, é isso? Ô, pai, pai. O que é, Silvano? Mamãe mandou ir buscar 20 reais com o senhor, 20 ou 10, pagou papão lá no negócio, na padaria. Papão? Oxe, 20 reais, 20 reais isso tudo, pagou papão? É porque é 10 de salsicha e 10 de pão. Oxe. Vamos ver, cachorro quente. Oxe. Oi, se sobrou, quero troco. Não, não vai sobrar mais não, porque é 10 de cada. Fude logo, vai embora. Laranja aqui, ó. Barneira, agora eu vou, vem à minha vez. Caso acertei. Ei, menina. Se você jogar, eu quero jogar também. Tá. Aqui, ó. 20 reais com o pibinho. Pronto, dá 40 reais. Eu tenho que ganhar uns 40. É eu. É eu. Mas tu rouba, deixa eu ver. Quase. É eu. Agora é você, Silvano. O CT é eu. Eu não ia não, mulher. Bora, minha filha. Por que tá fazendo a mesa? Deixa a mesa quieta. Errou. É eu. É eu. Tchau.